A Paz de Jesus e o Amor de Maria Vamos dar continuidade à narrativa do livro de 2 Macabeus, no capítulo 7. Vamos finalizar hoje, indo dos versículos 18 ao 42. Os relatos são fortes, mas mais forte ainda se mostra a mãe desses jovens guerreiros na fé. Vem ler junto comigo e se emocionar. Após este, fizeram a chegar-se o sexto, que disse antes de morrer. Não te iludas, nós mesmos merecemos estes sofrimentos, porque pecamos contra nosso Deus. Em consequência, recebemos estes flagelhos surpreendentes. Mas não creias tu que ficarás impune, após haveres ousado combater contra Deus. Particularmente admirável e digna de elogios foi a mãe, que viu perecer seus sete filhos no espaço de um só dia e o suportou com heroísmo, porque sua esperança repousava no Senhor. Ela exortava a cada um no seu idioma materno e, cheia de nobres sentimentos, com uma coragem varonil, realçava seu temperamento de mulher. Ignoro, dizia Elisela, como crescestes em meu seio, porque não fui eu que vos dei o Espírito e a vida, não fui eu que ajuntei os vossos membros, mas o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem e deu existência a todas as coisas, vos restituirá em sua misericórdia. Tanto o Espírito como a vida, se agora fizerdes pouco caso de vós mesmos por amor às suas leis. Receando, todavia, o desprezo e temendo o insulto, Antíoco solicitou, em termos insistentes, o mais jovem que ainda restava, prometendo-lhe com juramento torná-lo rico e feliz, se abandonasse às tradições dos seus antepassados, tratá-lo como amigo e confiar-lhe cargos. Como o jovem não lhe prestava nenhuma atenção, o rei mandou que a mãe se aproximasse e o exortasse com seus conselhos, para que o adolescente salvasse sua vida. Como ele insistiu por muito tempo, ela consentiu em persuadir o filho. Inclinou-se sobre ele e, zombando do cruel tirano, disse-lhe na língua materna, Meu filho, compadece-te de tua mãe, que te trouxe nove meses no seio, que te amamentou durante três anos, que te nutriu, te conduziu e te educou até esta idade. Eu te suplico, meu filho, contemplo ao céu e à terra. Reflete bem. Tudo que vês, Deus criou do nada, assim como todos os homens. Não temas, pois, este é o goz, mas ser digno de teus irmãos e aceita a morte, para que no dia da misericórdia eu te encontre no meio deles. Logo que ela acabou de falar, o jovem disse, Que estás a esperar? Não atenderei as ordens do rei. Obedeço àquele que deu a lei a nossos pais, por intermédio de Moisés. Mas tu, que és o inventor dessa perseguição contra os judeus, não escaparás à mão de Deus. Quanto a nós, é por causa de nossos pecados que sofremos, e se para nos punir e corrigir, o Deus vivo e Senhor nosso se irou por pouco tempo contra nós, ele há de se reconciliar de novo com seus servos. Ímpio, não te exaltes sem razão, embalando-te em vãs esperanças, enquanto levantas a mão sobre os servos do céu. Tu ainda não escapaste ao julgamento do Deus Todo-Poderoso, que tudo veio. Enquanto meus irmãos participam agora da vida eterna, em virtude do sinal da aliança, após terem padecido um instante, tu sofrerás o justo castigo de teu orgulho, pelo julgamento de Deus. A exemplo de meus irmãos, entrego meu corpo e minha vida pelas leis de nossos pais, e suplico a Deus que eles não se demorem em apiedar-se de seu povo. Oxalá, tu, em meio aos sofrimentos e provações, reconheças nele o Deus único. Enfim, que se detenha em mim e em meus irmãos a cólera do Todo-Poderoso, que se desencandeou sobre toda a nossa raça. Abrasado de ira e enraivecido pela zombaria, o rei maltratou este com maior crueldade do que os outros. Morreu, pois, o jovem purificado de toda mancha e completamente entregue ao Senhor. Seguindo as pegadas de todos os seus filhos, a mãe pereceu por último. Terminamos aqui nossa narração concernente aos banquetes rituais e a estas atrozes perseguições. Como já era de se esperar, morreu de fato até o último filho, e a mãe, depois de dar forças e exortar os seus sete filhos, também foi morta. Todavia, não cederam às chantagem do rei, apesar de ele ter chegado a oferecer uma vida boa e cheia de riquezas para o último filho e para a mãe. Como numa tentativa desesperada de fazer com que eles desistissem de adorar a Deus de uma forma tão fiel, o rei chegou a oferecer ao último filho bons cargos e lhe dar uma vida feliz. Mas aquele jovem parecia já se antecipar aos ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo. Essa firmeza do jovem me lembrou quando Jesus perguntou a Pedro e aos discípulos se eles também queriam abandoná-lo. E com firmeza, Pedro responde Aonde iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? A eles foi preferível morrer até que negar a Deus. Sem falar que a essas alturas eles deveriam honrar a fé daqueles que já tinham sido martirizados. Caso eles não imitassem a coragem dos anteriores, seria uma desonra sem precedentes. O versículo 21 me deixou profundamente tocada, quando nos relata a bela exortação de fé dessa maravilhosa mulher. Diz assim, Ou seja, Nesses versículos percebemos que essa mãe sabe exatamente o seu lugar e sabe exatamente o lugar de Deus. Ela sabe que é uma criatura de Deus e que por si só não seria capaz de gerar os seus sete filhos. Ela sabe também que a soberania e o poder são de Deus e não dela. Por consequência, ela sabia que os seus filhos não eram pertença dela. Os filhos são do Senhor e é a vontade do Senhor que deve prevalecer na vida deles e não a nossa. Essa mulher tinha uma fé de criança, daquele tipo de fé de despojamento total e incondicional para com Deus. E nós, será que por muito menos não iríamos negar a Deus? E se nos fosse oferecido algo muito bom em troca da nossa fidelidade a Deus? Será que resistiríamos? Pensando nos dias de hoje, será que se nos fosse oferecido bons cargos, uma boa visibilidade nas redes sociais, dinheiro, fama e poder, Será que não cederíamos aos caprichos de Satanás e rapidinho estaríamos servindo a ele e não a Deus? É importante dizer que dia após dia temos negado a Cristo, seja através de coisas grandes ou pequenas. Negamos a Cristo todas as vezes que deixamos de levar a palavra dele e de propagar tudo o que ele tem feito por nós, muitas vezes perdendo nosso tempo com coisas fúteis e pecaminosas. Negamos também quando preferimos ficar na nossa zona de conforto, assistindo séries e mais séries, até que servir na igreja ou aos nossos irmãos mais necessitados. Negamos a Cristo todas as vezes que usamos nossos bens e nosso dinheiro só para o nosso bel prazer e para a nossa família. Todas as vezes que não damos testemunho do seu amor através das nossas atitudes, também negamos a Cristo. Negamos quando utilizamos nosso corpo que é templo do Espírito Santo como se fosse um mero objeto nas mãos do inimigo. Enfim, as maneiras de negar a Cristo são muitas e nós devemos estar atentos, pois o inimigo anda ao nosso derredor para nos devorar. Mas é preciso ter bem em mente de que lado que se está e lutarmos com toda a força e fé para jamais negarmos a Cristo e, consequentemente, perdermos a vida eterna. Porque o que vai adiantar, meus irmãos e minhas irmãs, ganharmos o mundo inteiro se não poderemos contemplar a face do Deus vivo. Fiquemos com essa meditação e com o exemplo dessa forte e corajosa mulher. Agora reza comigo essa oração. Que o teu amor vença em mim, Senhor, eu que nada sou, nada tenho, mas quero tudo em ti e contigo. Marca aqui nos comentários todo mundo que você deseja evangelizar. Publica nos seus stories, se inscreve no nosso canal do YouTube, deixe o seu like, ative o sininho para o YouTube entender que é um conteúdo relevante e que ele mesmo espalhe para mais pessoas. Publica nos seus grupos de WhatsApp, vai evangelizando junto comigo. Com certeza o Papai do Céu ficará muito feliz e eu também. E até amanhã, se o Papai do Céu nos permitir.